O futuro chegou e trouxe consigo novos mistérios, mas o humor e a sátira continuam os mesmos. Os Parodiantes do Porto no ano 2026 é uma resenha cheia de risadas e reviravoltas, onde o Inspector Pirigaio está à frente de uma missão quase impossível. Junto com sua ajudante astuta, a Oncinha Verita, eles enfrentam os criminosos mais bizarros da cidade, como a Raposinha Rosa, a Pantera Negra Manu e a vilã implacável Fia Nanran. Um vídeo cheio de aventura, comédia e, claro, muita crítica social. Prepare-se para um futuro de gargalhadas. Ao som de sirenes futuristas ecoando pela cidade do Porto, o Inspector Papagaio Pirigaio dirigindo um carro voador ao lado de sua parceira, a astuta Oncinha Verita. O Porto virou o centro do crime tecnológico, onde robôs, drones e inteligências artificiais estão fora de controle. Mas nada que o destemido Inspector Pirigaio não consiga resolver. Ou pelo menos tentar. O Inspector Papagaio Pirigaio, que coloca seus óculos de realidade aumentada, claramente confuso com as informações na tela. Rá, pois, Verita! Estas modernices confundem até o papagaio mais astuto. Como é que alguém consegue mexer numa coisa destas sem bater com a cabeça? A Oncinha Verita, rindo e ligeiramente sarcástica. É só você, Inspector! Vamos lá! Temos que encontrar a Raposinha Rosa e a Pantera Negra Manu antes que elas causem mais confusão. A Raposinha Rosa, que tem um jeito astuto e gracioso, e a Pantera Negra Manu, que parece uma sombra pronta para atacar. Lá estão elas, a dupla mais perigosa da cidade, a Raposinha Rosa, rápida e sorrateira, e a Pantera Negra Manu, a força bruta com um coração de gelo. As criminosas trocam olhares e começam a discutir entre si enquanto planejam um roubo. Manu, já te disse! Se formos rápidas, ninguém vai perceber. Só precisamos desativar os drones de segurança, diz a Pantera Negra Manu, com voz grave. O que me importa é o plano dar certo, Rosa. Fiananran vai nos liquidar se falharmos. A vilã Fiananran, que aparece em uma sala escura cheia de monitores, observando cada movimento das suas capangas. Ah, sim! A grande Fiananran. Cérebro por trás de todos os crimes da cidade e mestre na arte de manipular qualquer tecnologia. Fiananran, com voz firme e ameaçadora. Vocês duas não me decepcionem, ou seus circuitos serão desligados para sempre. De volta ao Inspector Pirigaio e Oncinha Verita, que estão no encalço das criminosas. Eles entram no esconderijo com um plano pouco convencional. O Inspector Pirigaio, com confiança exagerada. Deixe comigo, Verita. Vou usar o velho truque do papagaio astuto. Elas nem vão ver o que as atingiu. A Oncinha Verita, com ar de dúvida. Sei não, Inspector. Da última vez que você tentou isso, acabamos presos num drone de entrega de pizzas entre a cidade de Braga e do Porto. A ação se desenrola com o papagaio Pirigaio e a Onça Verita, tentando capturar a dupla de criminosas em uma sequência cômica de perseguição, cheia de tropeços, drones descontrolados e diálogos absurdos. Será que o Inspector Pirigaio e Oncinha Verita vão conseguir impedir a Fia Nanran de dominar a cidade? Ou será que o papagaio Pirigaio vai ter que se aposentar mais cedo do que esperava? Fia Nanran. Observando tudo de longe com um sorriso enigmático antes de sumir nas sombras. Fia Namran. Com um tom vitorioso. O jogo apenas começou, Pirigaio. Veremos quem terá a última risada. Preparem-se para mais uma aventura no Porto de 2026, onde o futuro nunca foi tão divertido e tão perigoso. Os parodiantes do Porto são uma promessa de novas resenhas para continuar a aventura. Até breve, seus vilões!